Nunca nos disseram se há suspeitos. Família, ela cobra investigação de assassinato, dois anos após o crime. Eduardo Valadão tinha 23 anos e Camila Gabriela Lopes, 30 anos. Eles estavam em um bar quando foram baleados por homens encabuzados e morreram no local. Outras duas pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Civil de Timon, foram mais de 50 tiros efetuados contra as vítimas. Vamos ver detalhes. Bom dia, meu nome é Isabel Lopes. Eu sou mãe da Camila Gabriela, aquela agente pertenciária do Maranhão que foi assassinada há dois anos no Piranhas. Eu estou aqui para pedir justiça, pedir que a polícia se empenhe mais e me dê uma resposta. Nós queremos resposta. Porque há dois anos que a minha filha morreu e ela não era o cachorro, não. Ela era uma de vocês. E simplesmente vocês não fizeram nada até agora. Eu não tenho uma resposta. Fui várias vezes na delegacia. Algumas vezes eu era atendida, outras vezes nem me atendiam. Então eu queria saber o porquê, como e por que aconteceu isso. Quem foi? Quem são os suspeitos que nunca nem apresentaram para a gente as pessoas suspeitas desse crime? Só falo que foi de facção, que foi isso, foi aquilo. Mas para nós uma coisa concreta até agora não chegou. E o que nós queremos é justiça, pelo amor da minha filha, justiça. Você viu aí o lamento, a dor dessa mãe. Para muitas pessoas que naquele tempo viram um caso, que assistiram, que ficaram comovidos com o acontecimento. Essas pessoas rapidamente esquecem porque a vida continua. Mas para quem convivia, para quem tinha aquela filha, né? Todos os dias, pensa mamãe, pensa papai, abraço nos irmãos. Gente, sente a falta. Sente a falta. E ao mesmo tempo, fica com um pouco de sentimento de revolta. Por quê? Porque, como a mãe disse ali, dois anos, nenhuma resposta. A polícia até o momento não apontou nenhum suspeito. A família sente-se assim, desprivilegiada, abandonada pela justiça. Deus que me livrai. Pois é, fica difícil. Fica difícil para uma mãe ter que acordar, olhar para o quarto, olhar para uma fotografia, olhar às vezes para um vídeo, daqueles últimos momentos que junto ali estiveram, né? E não ter nenhuma resposta. E não ter nenhuma solução para o caso. Porque muitas vezes, porque muitas vezes, toda vez que acontece um caso desse, que acontece aí, um infortúnio desse, em uma família, a família quer justiça, quer ver o bandido preso, quer ver o bandido atrás das grades. E aí se sente abandonada, muitas vezes, pelo poder público. Então a gente espera que a justiça de Timon, que foi o caso lá, né? Dê uma resposta para essa mãe. Às vezes o caso fica ali em segredo de justiça. Não pode ser revelado como está o andamento das investigações, mas que diga alguma coisa. Que se tene uma resposta, gente, são dois anos. Dois anos não são dois dias, dois anos não é brincadeira. Meu Deus! Pois é. Imaginou você numa situação dessa? Você que tem filho, que tem pai, que tem mãe, que tem irmão. Dois anos sem resposta, só com a cabeça no travesseiro toda noite, sentindo aquela dor, sentindo aquele sentimento de perda, aquele sentimento de saudade. Então a gente espera que a justiça dê uma resposta para essa mãe, dê uma resposta para essa família, para esses irmãos que nós vimos aí no vídeo, né? Para que eles tenham um pouco mais de conforto, né? Porque, como eu disse, às vezes a comunidade, a população é excesso, porque a vida continua, cada um vai cuidar da sua vida. Mas o pai, a mãe, os irmãos, às vezes o esposo, a esposa, é, nunca, gente, jamais esquece. É quando acorda, é quando se deita, é nos momentos de lazer, é nos momentos de tristeza, que lembram dessa filha amada, daquele filho querido, daquele pai maravilhoso, enfim. Então, o que a família quer, no mínimo, é justiça. E que ela seja feita, é o que a gente pede, é o que a gente suplica aí para as autoridades que tomem aí as reais providências, porque um caso desse não pode ficar impune.